Olá, a partir de agora você acompanha algumas das notícias que foram destaque em bei.net.br nesta terça-feira, 3 de agosto. Um jovem de 29 anos foi encontrado morto com um tiro nas costas na madrugada de hoje no bairro Nova Santa Marta, em Santa Maria. A vítima foi encontrada por volta das 2 horas e 20 minutos, caída na rua Rio Jacuí. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Este foi o 27º homicídio do ano em Santa Maria. Um homem de 31 anos foi preso em uma operação da Polícia Civil pelo crime de estelionato. A Operação Morfeu cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Cachoeirinha e também em Gravataí. De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso é suspeito de aplicar golpes em Santa Maria com a falsa venda de lençóis. O prejuízo de uma das vítimas foi de R$ 10 mil. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse agora bei.net.br e siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, no arroba bei.noticias. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti